As coisas mais básicas, mais bobas, acabam sendo muitas vezes as mais perigosas, né? Por exemplo, um controle remoto, como esse aqui, a pilha, aquece por estar abafado. Às vezes você deixa que isso pode desencadear um incêndio. Pra falar um pouquinho mais sobre esse tipo de coisa, os riscos, a gente tá aqui com o capitão Souza Mendes do Corpo de Bombeiros. Capitão, isso aqui é um adaptador, né? Um T, um Benjamim, como quem quiser chamar. Tem gente que pega e faz o abuso desse uso aqui. Colocar um Benjamim no outro e aumentar a rede elétrica e colocar produtos que tenham uma amperagem maior, um consumo excessivo de energia, aonde vai ocasionar um curto-circuito. Olha, aqui a gente vê uma cozinha como ela deve ser, né, capitão? O botijão, o gás, ele é encanado corretamente. Isso facilita, porque o gás, como ele se espalha por metros cúbicos, ou seja, ele vai ocupar toda a área do ambiente, né? Pra evitar esse tipo de coisa, a gente aconselha que as pessoas coloquem o seu botijão fora da cidade, numa área própria pra isso, que tenha uma ventilação. Algum cuidado também especial com o carregador de celular? Sim. Muitos desses carregadores não são certificados e eles tendem a ter uma expansão do seu corpo. A inchar, ou bateria de celular que elas incham, é às vezes pelo uso excessivo de carga. Desde a semana passada, o DF vem registrando vários incêndios a residências. Ontem foi nesta casa, na 711 Sul. Por lá, o telhado foi consumido. Na quarta-feira, um apartamento na Asa Norte ficou completamente destruído. No sábado, outro apartamento. Dessa vez, no Guará. As chamas saíam pela janela. E na semana passada, teve aquele na kitnet do Sudoeste, que matou três gatos. Uma das coisas que o Corjo de Bombeiro tem percebido é super esquecimento de panela, né? Porque as pessoas pegam e colocam aqui uma água pra ferver, um arroz, um feijão. Ah, eu vou na padaria porque é rapidinho. Aí dá tempo. Não dá tempo. Quando você vai ver, as coisas já estão num grau assim grande, já de evolução pra um incêndio.